Fala aí galera, beleza? Aqui é a Band Brasil e eu vim aqui de novo trazer notícias rápidas para vocês. E desta vez é sobre as notícias de dublagem. Para começar, as dúvidas começaram a surgir quando o Mentor faz o seguinte tweet. Então, qual youtuber, streamer, personalidade na internet você gostaria que vizesse uma participação especial de voz em Band The Dark Revival? Muitos fãs marcaram pessoas como The Game Theory, Downcoat Beat Ryan, Super Oral Bro, Razbowski, entre outros. Mas, principalmente, o que eu quero muito que apareça é o Corey. E também existe muito brasileiro que pediu no tweet do Mentor para que o Corey fizesse parte dessa dublagem de Band The Dark Revival. Bom, nós não temos 100% de certeza que isso pode acontecer, mas podemos esperar que Corey apareça, pelo menos em algum áudio de voz em Band The Dark Revival. Como o Mentor está perguntando sobre isso, pode ser que eles estejam na fase de dublagem ainda. Então, eles estão fazendo, provavelmente, a dublagem em inglês. Mas será que existirá uma dublagem em português? O primeiro jogo arrecadou bastante fama, então pode ser que eles consigam dinheiro para fazer uma dublagem para português. Para dublar em português não é nada fácil e, provavelmente, não é nada barato. Mas não perdemos nossas esperanças. Pode ser que algum dia, ou que bem no lançamento, haja, pelo menos, uma dublagem em português. Se não houver, provavelmente vai ter legendas em português, porque não pode faltar de jeito nenhum. Então, algumas horas depois, o Mentor volta e tuita o seguinte... Caramba, obrigado por todas as recomendações de dublagem. Eu estarei organizando as coisas nos próximos tempos e veremos o que podemos resolver e fazer acontecer. Continue importunando, educadamente, outras pessoas para me contatarem que gostaria de ouvir uma participação especial em Band The Dark Revival. Com isso, podemos tirar a dúvida de que realmente Mentor está buscando pessoas famosas para fazerem áudios. Então, muito provavelmente vai ter alguns famosos lá. Bom, eu não conheço muitos famosos americanos, então provavelmente não vou reconhecer alguns quando eu ouvi. Mas, quando o Corey aparecer, provavelmente eu vou muito me lembrar na hora. E aí, vocês estão ansiosos? Bom, antes de finalizar esse vídeo, eu tenho três notícias. Algumas boas e uma ruim. Bom, as primeiras boas são que nosso server no Discord está sendo feito. Vai demorar um tempo, porque a gente está trabalhando com duas pessoas só. E a gente está aprendendo muita coisa, a gente está estudando e provavelmente vai sair lá para o final do ano ou para perto do lançamento de Band, eu espero. E quando estiver pronto, eu aviso vocês aqui no YouTube e no Twitter para vocês entrarem lá no servidor. Bom, e agora o segundo adendo é que se você joga Fortnite e gosta de mim, gosta do meu conteúdo, me apoie na loja. O meu código é leo-wri. E se você quiser, me envia uma foto de você comprando alguma coisa, usando o meu código ou um vídeo, eu estarei curtindo e retweetando. E quem sabe você aparece no meu próximo vídeo aqui. Agora a notícia ruim. Bom, eu estou com uma internet que não é tão boa assim. Ela é boa para dar download, mas ela não é boa para fazer live stream. Se você esteve na minha última live stream, ela foi totalmente bugada. Ela ficava com dele todo o tempo, ficava com baixa qualidade. E às vezes a minha voz bugava, às vezes ficava a gameplay atrasada. E um monte de coisa que só deu ruim. E é por conta que o meu download, a minha taxa de upload é muito ruim. Eu já tentei contatar a minha operadora da internet, mas eles não resolvem de jeito nenhum. E a internet que eu estou pagando atualmente é muito cara. Eu estou providenciando em trocar de internet. Eu não sei quando eu vou conseguir, porque eu ainda tenho um contrato de alguns anos com essa internet aqui. Então eu não sei quanto tempo eu vou poder, que eu vou ter que ser obrigada a usar com essa internet. Eu espero que eu já possa trocar, não sei quando esse contrato acaba. E também o meu medo é de pegar uma internet que também não seja tão boa assim. Mas enfim, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o seu like. Se você não está inscrito, se inscreve no canal. E vejo vocês na próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho